Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 11 de novembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cofavorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Sagitário, hoje você está em um ponto de virada que pode mudar tudo em sua vida, especialmente nas áreas de abundância e crescimento pessoal. Você pode estar sentindo uma certa frustração ultimamente, como se o progresso em seus objetivos tivesse sido interrompido. Esse sentimento de espera pode ser desconfortável, mas lembre-se de que o poder de seguir em frente está sempre dentro de você e reside em grande parte em como você administra sua energia e pensamentos. A chave agora é focar sua atenção no que realmente abre seu coração e permite que você sinta conexão. Quando você direciona seus pensamentos para algo que o inspira ou o enche de entusiasmo, essa energia se expande e abre possibilidades. Se, em vez disso, você se concentrar em pensamentos limitantes, como ver o dinheiro como escasso ou acreditar que precisa atender a requisitos difíceis para conseguir um emprego, você pode estar fechando as portas para novas oportunidades. Hoje, observe seus pensamentos em torno de seus relacionamentos e finanças, pois o poder da atração está ligado a como você percebe e sente sobre o que deseja manifestar. Por exemplo, se você deseja atrair um parceiro ou mais abundância para sua vida, pratique a visualização de como é ter esse amor ou estabilidade financeira. O universo responde à energia com a qual você se conecta, então reserve um momento para imaginar como seria sua vida com essas bênçãos já presentes. A fonte, como aponta o Instituto de Física Quântica e Espiritualidade, nos convida a visualizar para fortalecer nossas intenções, pois o pensamento e a emoção juntos criam uma vibração atrativa. Por outro lado, nos próximos dias você pode experimentar uma mudança repentina ou um choque, como a Carta da Torre indica. Esse tipo de momento pode ser desconcertante, mas lembre-se de que toda crise é uma oportunidade de transformação. Se algo em sua vida foi construído sob uma base instável ou não essoa mais com você, agora é quando começará a se reestruturar. Não veja isso como uma punição. Em vez disso, é uma libertação daquilo que não serve mais ao seu caminho. Durante esse tempo, as mudanças podem fazer com que seu ego se sinta defensivo ou queira culpar fatores externos. No entanto, em vez de reagir, busque clareza na natureza. Dê uma volta, respire ar fresco e permita-se liberar emoções armazenadas. Esses tipos de práticas, como mencionado na psicologia da meditação e atenção plena, nos ajudam a processar o caos emocional e a refocar a mente no que realmente importa. Para manter o equilíbrio, a recomendação é fazer algum exercício físico, como caminhadas ou praticar yoga, que ajudam a limpar a mente e a se conectar com seu eu superior. Práticas de jejum ou consumo consciente, por exemplo, podem ajudar você a sentir maior leveza e clareza nesses tempos de mudanças. Hoje, tente simplificar sua dieta e se movimentar com propósito. Isso permitirá que você esteja mais conectado com suas verdadeiras necessidades, evitando decisões impulsivas. Leitura de tarô de hoje para seu signo 4 de outono 4 de ouros Esta carta reflete a necessidade de equilíbrio sagitário. Você pode se pegar segurando algo ou alguém, com medo de deixar ir por medo do desconhecido. Esta energia lembra que deixar ir o que não contribui mais para o seu bem-estar abrirá a porta para novas experiências. Hoje é um bom momento para avaliar se você está se protegendo demais ou se entregando de forma desequilibrada em seus relacionamentos. Lembre-se de que você é o criador da sua vida e pode escolher deixar ir o que não ressoa mais. O sol Esta é uma mensagem de alegria e sucesso. Apesar das dúvidas, o universo lhe assegura que o que o preocupa terá uma resolução favorável. Tudo o que você planeja e visualiza hoje tem grande potencial para se materializar. A energia desta carta também traz clareza sobre questões de casa e mudança, sugerindo que uma mudança em seu ambiente ou uma mudança física pode ser a chave para seu bem-estar. O Eremita Este arquétipo de introspecção convida você a refletir sobre seus próximos passos. Você está em um período de análise profunda e o Eremita oferece uma luz para guiá-lo em direção à decisão certa. Não tenha medo de tirar um tempo para si mesmo, para se distanciar momentaneamente de situações ou pessoas que podem estar obscurecendo sua visão. Este espaço ajudará você a encontrar clareza em um momento crucial da sua vida. 10 de Ouros Esta carta de abundância e estabilidade econômica aponta para a possibilidade de receber um ganho financeiro inesperado ou uma oportunidade de crescimento no reino material. Pode ser uma herança, um bônus ou uma mudança de emprego favorável. O 10 de Ouros também enfatiza a importância de sua família e laços ancestrais, lembrando que você é apoiado por uma linhagem cheia de força e sabedoria. O Louco O espírito aventureiro do louco representa um convite claro para abraçar o novo sem medo. Esta carta sugere um salto de fé, um novo começo onde você pode se libertar de fardos passados e se aventurar por um caminho desconhecido cheio de potencial. Ela o encoraja a dizer sim às oportunidades de viajar, se mudar ou mudar que expandam seus horizontes, assim como sua natureza exploratória exige. Sagitário Hoje é um dia para tomar decisões que lhe permitam caminhar em direção a um futuro cheio de luz e novas experiências. O universo está pedindo para você deixar de lado o medo e ousar fazer aquelas mudanças que você tem considerado. Você pode receber sinais claros ou respostas que você estava esperando, especialmente através de mensagens ou comunicações que lhe trazem clareza e respostas. Sua capacidade de fluir e se adaptar irá guiá-lo para um novo estágio de paz e satisfação. Aproveite a energia renovadora deste dia para recomeçar, com fé e gratidão para com o que o universo lhe oferece. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje é um dia crucial para refletir sobre seus pensamentos e emoções em relação ao dinheiro. Você sentiu que o progresso financeiro parou. E essa frustração pode estar ligada a crenças limitantes que fecham portas para você. Lembre-se de que cada pensamento cria uma vibração que você envia ao universo. Então tente mudar suas perspectivas sobre o dinheiro. Em vez de vê-lo como algo difícil de alcançar, imagine como é viver em abundância e com liberdade financeira. Pratique a visualização de suas metas financeiras alcançadas, percebendo a segurança e a alegria que a estabilidade lhe traz. Este exercício, de acordo com estudos de psicologia energética, pode ajudá-lo a sintonizar uma frequência positiva de atração. Pense no que você quer sem ficar obcecado com o como. Em vez disso, concentre-se no o que e no porquê, o que abrirá novas oportunidades. Hoje também pode ser benéfico realizar práticas de gratidão focadas no dinheiro que você já tem, não importa quão pequeno ele seja. Ser grato por cada recurso que chega até você amplifica essa energia, tornando-o mais receptivo a futuras oportunidades financeiras. Não se preocupe com o que ainda não chegou. O universo age em seu próprio ritmo e sempre responde a uma energia de gratidão. Por fim, se surgir uma oportunidade inesperada de aumentar sua renda, aproveite. O universo lhe envia sinais, e é essencial estar alerta para não perder algo que pode mudar sua situação financeira. Essa mudança pode não parecer relevante a princípio, mas lembre-se de que cada passo conta no caminho para a prosperidade. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de novembro são 11, 23, 24, 15, 26, 7. Amor diário. No reino do amor, você pode ter sentido que algo está em espera, esperando que a faísca seja ativada. Hoje é um bom dia para refletir sobre o que você realmente quer em um relacionamento, deixando de lado expectativas externas ou limitações autoimpostas. A chave é sintonizar emoções positivas e abertas. O amor vem quando você está em paz consigo mesmo e com o que quer compartilhar. Se você está em um relacionamento, pode ser hora de praticar uma comunicação sincera e profunda com seu parceiro. Explorem juntos como vocês podem apoiar os desejos e objetivos pessoais um do outro. O amor. Quando é verdadeiro, flui sem esforço. E abrir seu coração para essa conexão pode fortalecer o relacionamento. Faça um esforço para prestar atenção ao que os une, não ao que pode separá-los. Para aqueles que estão solteiros, este é o momento perfeito para visualizar o tipo de amor que você quer atrair. Sinta como seria esse relacionamento ideal, mas também permita-se ser flexível sobre os detalhes. Às vezes, o amor vem de maneiras inesperadas e a mágica está em estar aberto a essa surpresa. Essa energia de abertura atrai pessoas que também estão procurando por uma conexão genuína e comprometida. Hoje também é ideal para praticar o amor próprio. Concentre-se no que te faz feliz e o universo responderá alinhando oportunidades que pareçam em sintonia com seus desejos internos. Lembre-se de que você só pode atrair o amor verdadeiro quando estiver em paz com quem você é. No trabalho. No trabalho. Você tem sentido que o progresso é lento, como se tudo estivesse em pausa. Este é um lembrete de que o sucesso profissional não depende apenas da habilidade, mas também da energia que você coloca em cada tarefa. Hoje, concentre-se nas áreas que realmente o motivam e que expandem sua criatividade. Isso atrairá oportunidades que antes pareciam fora de alcance. Se você está se sentindo insatisfeito com seu trabalho atual, considere quais pequenas mudanças você poderia fazer para encontrar mais realização. Às vezes, o simples ato de mudar sua perspectiva sobre suas responsabilidades diárias pode trazer um novo nível de clareza e satisfação. Também é um bom dia para procurar maneiras de melhorar suas habilidades, seja por meio da educação ou da experiência prática. Você pode experimentar uma grande mudança no local de trabalho nas próximas semanas. Essa mudança pode ser o resultado de uma sacudida na sua rotina que o força a ver o trabalho de uma perspectiva diferente. Em vez de resistir a essas mudanças, abrace-as como oportunidades de crescimento e transformação. Lembre-se de que toda mudança tem o potencial de aproximá-lo de seus objetivos. O universo está guiando você para um lugar onde seu talento e paixão podem brilhar. Então confie que quaisquer dificuldades são apenas um passo no caminho para o sucesso. A chave é manter a mente aberta e permitir que sua intuição o guie em cada decisão. Saúde. A energia de hoje convida você a prestar atenção ao seu bem-estar físico e mental. Se você tem se sentido emocionalmente carregado, é provável que o estresse também tenha se acumulado em seu corpo. Hoje é um excelente dia para praticar atividades que o ajudem a liberar atenção, como exercícios moderados, meditação ou uma caminhada na natureza. Conectar-se com o mundo natural tem um efeito purificador que ajuda a estabilizar sua energia. Praticar o consumo consciente também pode beneficiar seu bem-estar. Considere simplificar sua dieta e adotar práticas como jejum intermitente ou comer alimentos frescos e leves. Essas práticas podem ajudar você a se conectar melhor com seu corpo, sentindo quais alimentos e rotinas lhe parecem melhores neste momento de transição. Também é aconselhável estabelecer uma rotina de movimento ao longo do dia, incorporando exercícios de alongamento ou caminhadas curtas que mantenham seu corpo ativo. De acordo com o Integral Wellness Center, o movimento regular ajuda a equilibrar o estado emocional e a reduzir o estresse acumulado. Lembre-se de que sua saúde não é apenas física, mas também mental e emocional. Tire um momento para se conectar consigo mesmo e limpar sua energia para que você possa enfrentar qualquer desafio com clareza e paz interior. Família e amigos No âmbito familiar, hoje é um bom dia para refletir sobre os relacionamentos que você tem com seus entes queridos. Você pode sentir a necessidade de fortalecer esses laços, especialmente se houve conflito ou afastamento no passado. É um bom momento para praticar empatia e abrir seu coração para uma comunicação honesta e amorosa. Se houver algum mal-entendido ou ressentimento não resolvido, considere dar o primeiro passo para curar essas feridas. Às vezes, o simples ato de ouvir e ser ouvido é tudo o que é preciso para restaurar a harmonia na família. Lembre-se de que os laços familiares são uma fonte de força e apoio, e cuidar deles é essencial para seu bem-estar emocional. Hoje também é ideal para passar tempo com os familiares, aproveitando momentos simples, mas significativos. Seja por meio de uma refeição juntos, um telefonema ou apenas uma conversa sincera, esses gestos fortalecem o senso de união. Os relacionamentos familiares exigem cuidado e tempo, e dedicar atenção a eles cria um ambiente de amor e respeito. Por fim, fique aberto aos ensinamentos que seus familiares podem lhe oferecer. Todos têm um papel único em sua vida. Embora desafios possam surgir às vezes, cada interação ajuda você a crescer e a se tornar mais consciente de suas próprias forças. Compatibilidade Hoje é um dia ideal para se conectar com signos de fogo como Leão e Ares. Esses signos compartilham paixão e energia com você, o que pode resultar em interações dinâmicas e entusiasmadas. Seja no amor, na amizade ou no trabalho, seu espírito positivo e abordagem direta podem complementar sua busca por crescimento pessoal e exploração. Você também pode encontrar uma boa conexão com signos de ar como Libra e Aquário. Esses signos tendem a ser visionários e de mente aberta, o que pode ajudar você a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Em tempos de mudança, eles podem oferecer suporte emocional e ajudar você a manter a mente aberta. No amor, você pode sentir uma conexão especial com um ariano, que compartilha sua busca por aventura e energia. Essa compatibilidade pode criar um relacionamento vibrante e estimulante que inspira ambos a crescer. Lembre-se, no entanto, de que todo relacionamento é baseado no respeito mútuo e na disposição de entender o outro. Por fim, signos de terra como Touro e Virgem podem lhe oferecer estabilidade e equilíbrio, algo que pode complementar sua tendência de buscar o que é novo e excitante. Aproveite a energia que eles lhe dão para se ancorar e seguir em frente com confiança em suas decisões. Sua cor da sorte hoje. A cor azul é sua aliada hoje. Esse tom tem propriedades calmantes e ajudará você a encontrar clareza mental e emocional. Incorpore-o em sua roupa ou em um objeto próximo e permita que sua energia o inspire a ser mais intuitivo e a se conectar com suas emoções de forma calma. A frase do dia. Sua imaginação é a porta para a realidade que você quer viver. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.